Esse tempinho frio de inverno aqui, passando, vou passar agora pela estação de Orense, de trem, e, bom, pegar um pouquinho de, passar para vocês um pouquinho de mobilidades, de transporte, um pouquinho de arte. O vídeo é bem curtinho, acredito que vocês vão gostar bastante. Bom, deixe o seu joinha, caso vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, aqui, e compartilhe, isso é muito bom para o canal. E assim o YouTube entende que deve mandar esse vídeo para um número maior de pessoas. Muito obrigada. Essa é a cafeteria da estação, é um espaço bem decorado, bem aconchegante, com coisas maravilhosas. Esse é um estilo rústico de parede que eu aprecio muito. E essa é a placa memorial. Aqui encontramos uma belíssima obra de arte no pé direito do Salguão. Agora mudou um pouquinho. Para ser atendida no guichê, tem que tirar o número de espera. Bom, aqui estamos na frente da estação de trem de Orense. Esse é um trem antigo que é parado ali como se fosse um monumento, né? E aí, ao lado, justo aí, está a estação de ônibus. A integrada intermodal. Essa é a passagem que liga entre o trem e o ônibus. O trem, 38 minutos. E o ônibus, 2 horas. Horário de 2 horas da tarde. O trem saindo a 17 euros e alguma coisa. E o ônibus, 10 euros. 9,80 euros. É uma opção. A junta da de Orense. A junta da de Orense. E até o próximo.